Graciele tenta mudar sua imagem e é criticada. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrita no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele, ou ela é besta, ou ela se faz, ou ela quer fazer os outros de besta. Ela deu uma entrevista há poucos dias dizendo que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa de paz, que ela não gosta de disse-me-disse, que ela não gosta de críticas e que ela, principalmente, quando envolve o nome dela e o diz Zezé, que ela sempre prezou pela paz, pelo amor, pra que ninguém fique nesse lenga-lenga. Gente, olha o que foi criticada. Também não é pra menos, né? Ela é uma pessoa que já entrou na família Camargo criando um problema de desunião, de revolta, com os filhos, com o Zilu, com o Luciano. Gente, olha, uma pessoa que, por onde passa, ela deixa o rastro da destruição. Isso foi o que foi falado nos comentários. Há poucos dias a gente viu aí o problema do perfil fake com o Luciano, com a Mable e com o Igor. Quer dizer, ela cria uma rivalidade, um clima que está insustentável na família e Graciele dizer que ela é o anjo da paz. Deixa aí o comentário de vocês.